Olá pessoal, meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa na Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa 24ª videoaula, eu preparei para vocês mais uma aulinha de teoria. Hoje, vamos falar sobre as durações das nossas notas, das nossas figuras, certo? Vamos lá, a nossa figura de semibreve, que é a nossa bolinha, ela tem a duração de 4 tempos, beleza? Aí temos a nossa mínima, que é a bolinha vazadinha, sem pintar, com o nosso risquinho, que tem a duração de 2 tempos, tá? Temos a mínima, que é a bolinha pintadinha, com o risquinho, que tem a duração de 1 tempo, certo? E temos a colcheia, que é a bolinha pintadinha, o nosso risquinho e a barriguinha, que dêem a duração de meio tempo. Então, esses valores e tals, é o seguinte, eles são válidos para as partituras, para os compassos, certo? Lembrando da aula de teoria passada, que foi na quarta-feira passada, a gente aprendeu só as notas e eu pedi para vocês desenharem as notas com os seus devidos nomes e me mandar. Hoje, vocês vão pôr a duração delas na mesma folha, pode ser na mesma folha, vocês colocam a duração delas na nossa folha e mandam uma fotinha, beleza? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima, tchau!